Então explica pra gente, a gente viu, rapaz, o Mundo Gosp, eu fui pego de surpresa com a informação que você publicou no seu Instagram, onde você só fez um aviso que o seu casamento havia acabado, e eu queria que você informasse pra gente o que aconteceu e em que pé está essa situação. Graças a Deus, meu casamento não acabou, a gente teve uma reconciliação, tudo, foi por uma infantilidade, a gente somos casados há 13 anos, ela que me ganhou pra Jesus, e por briga de casal, como todo casal briga, a gente sempre teve umas discussões, porque eu não gostava de acompanhar ela em monte, em vigília, porque ela sempre me chamava, eu sempre dizia que estava cansado, porque ficava muito tempo em pé, essas coisas, então nunca gostei de acompanhar por causa disso, então isso veio um pouco desgastando a relação, e por uma discussão bestia, uma infantilidade minha, a gente discutiu e eu resolvi chegar e postar, ela não estava nem sabendo, ela estava numa clínica de estética, eu com raiva na hora, por uma infantilidade minha, cheguei, postei a foto e disse, estou separado, pronto. Você já tinha feito isso alguma vez, Iná? Não, não, nunca. Então a discussão foi muito séria, a discussão nesse caso, né? Não, 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 foi por questão disso daí, dela querer que eu acompanhasse ela, e eu dizer que estava cansado, ela dizer, vamos pra uma vigília, e eu dizer, não, porque a vigília fica muito tempo em pé, e que isso, e que aquilo, então isso vai, são 13 anos, não são 13 dias, então isso vem no decorrer, vem desgastando, desgastando, aí vamos nisso, vamos naquilo, eu digo, não, pode ir, vai lá, não sei o que, porque eu estou cansado, quero ficar em casa, e às vezes eu ficar em casa para descansar, para dormir, para ficar assistindo um jogo de futebol, aí por uma infantilidade minha, eu fiquei com raiva e decidi postar, se eu vou, ah, acabei, e botei, pronto, só que eu vi que eu errei, e também quero dizer assim, tomou uma proporção que eu não sei porquê, porque foram especulados coisas que não tinham nada a ver, nada a ver, eu não sei nem de onde tiraram isso, que foi especulado traição, flagrante, não sei nem de onde tiraram isso, sinceramente, quando eu vi esses negócios especulando, eu disse, oxe, aí eu parei, caramba, liguei para ela, nada, a gente precisa conversar, amor, vamos conversar, não sei o que, a gente viu, sentou, conversou, aí foi quando eu vi sua mensagem, eu disse, não, eu vou falar com ele, e eu disse, ela, eu não gosto de aparecer, por isso que as pessoas perguntam, ah, eu não vejo você, porque eu não vejo você na igreja com ela, porque assim, os vídeos que vocês verem, ela sendo usada, sou eu que gravo, os vídeos que vocês assistem ela ao vivo, sou eu que estou gravando, então eu não vou aparecer, por trás das câmaras, exatamente, a igreja não é só feita de altar, a igreja tem o por trás, a igreja tem, tem tudo, é uma coligação, você vem daqui para poder chegar lá, então assim, para o altar, para ela estar bem no altar, eu estou cuidando de trás, então eu estou ali, é obreiro, é músico, é isso, é aquilo, e vem cá, ajeita aqui, bota aqui, vamos para ali, e ela tem que se preocupar só com o altar, eu não quero, não quero pregar, não quero, não, não, eu não, eu não, eu creio que eu não fui chamado para isso, eu dou o suporte que ela precisa para estar bem no altar, para poder pregar a palavra de Deus.